E o Ministério da Educação apresentou o programa Brasil na Escola para evitar a repetência e a evasão escolar durante os anos finais do ensino fundamental. O programa Brasil na Escola conta com três eixos. Apoio técnico e financeiro às escolas com 200 milhões de reais a cada dois anos para atender cerca de um milhão de estudantes de 5 mil escolas do ensino fundamental. No segundo eixo está a valorização de boas práticas com 50 milhões de reais também a cada dois anos destinados a 10 mil escolas. E por último a inovação. Além de cursos de formação, seminários e fóruns, este eixo prevê a seleção em princípio de 54 escolas para o apoio de projetos inovadores. Cada uma dessas escolas deve receber até 100 mil reais por ano durante cinco anos. Cada eixo do programa vai atender a um tipo de escola. No apoio técnico e financeiro vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. No eixo de valorização de boas práticas, vão entrar escolas cujos alunos tenham boas notas no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Já o eixo de inovação vai premiar iniciativas inovadoras que aumentem a aprendizagem e a permanência do aluno na escola. Cumprimos assim nosso papel de coordenar políticas nacionais e apontar diretrizes sem interferir na autonomia das redes e unidades escolares. Obrigado. 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 Obrigado.